Música Olha, toda vez que eu sou convidado a palestrar, acho que a primeira coisa que eu falo é que eu não sou palestrante, né? Eu sou um contador de história, eu venho compartilhar aqui com o pessoal, com os empreendedores, como que foi a minha mudança de dentista para empreendedor, né? Robson falou do planejamento que fez para abrir a primeira loja em 1992, no auge de uma grave crise econômica brasileira. Então são palestras que não só para despertamento, mas também de um grande incentivo para empreender. Minha avaliação é muito boa quanto aqui o evento, né? E o pessoal do Sebrae está de parabéns, principalmente esses agricultores que vêm, né? Deixam o seu serviço em casa e vêm aqui aprender. Isso é muito bom. São três dias de evento que nós fomos, assim, presenteados para o Sebrae, para o Sebrae, para o Sebrae está. Música A Feneville é uma feira que oportuniza todas as empresas, seja de tamanho grande, médio, pequeno porte, os microempreendedores, os artesãos, enfim. Ela dá oportunidade de todas as empresas divulgarem seus produtos, comercializarem durante a feira também os produtos e divulgarem a empresa de uma forma em geral. Então através dessa parceria com a CDL, que já organiza essa feira há algum tempo, visualizou-se a possibilidade de estar subsidiando com que as micro e pequenas empresas estivessem realmente expondo os seus produtos num local onde conseguisse concentrar o maior número de pessoas possível. O Sistema Fiero busca identificar quais demandas os municípios têm, tanto na questão da gestão dos municípios, em que o IEL pode apoiar na qualificação e treinamento desses servidores, como na questão de formação de mão de obra através do Senai e outras atividades voltadas à saúde e qualidade de vida que o SESI pode apoiar. A partir do momento que a gente implantar a lei geral, nós também vamos levar com a nossa metodologia a implantação da sala do empreendedor. Cada município com a sala do empreendedor terá um funcionário do município treinado e capacitado pelo SEBRAE para auxiliar o empreendedor a encontrar facilidades. Legenda Adriana Zanotto